Aquecimento pras meninas Fala tu que eu tô cansado Felipe original E o Filipinho Vem menino, entra na dança Se solta, se joga Com teu bumbum balança Se solta, vem entra na dança Se solta, se joga Com teu bumbum balança Se solta, vem entra na dança É mais um aquecimento original Que vai fazer junto com o Filipinho Pra as malvadas se envolver É mais um aquecimento original Que vai fazer junto com o Filipinho Pra as malvadas se envolver No movimento Vai no aquecimento No movimento Vai no aquecimento No aquecimento No aquecimento No movimento 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 Vem menino entra na dança Se solta, se joga, com teu bumbum balança se solta, vem entra na dança Se solta, se joga, com teu bumbum balança se solta, vem entra na dança É mais um aquecimento original que vas fazer, junto com o felipinho, pra as malvadas se envolver É mais um aquecimento original que vai fazer Junto com o Felipinho, pra as malvadas se envolver No movimento Vai no aquecimento No movimento Vai, vai, vai no aquecimento No aquecimento No aquecimento No aquecimento No movimento No movimento No movimento Números Números Números